Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês são muito amigos, mas você acabou se apaixonando. Como e o que você vai fazer para você conquistar essa sua amiga? E hoje eu vou te explicar isso em seis passos. Então pega o papel e a caneta e já anota a dica de hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal. E eu ajudo os homens, ajudo você a conquistar a mulher dos seus sonhos, também ajudo você a se tornar um grande sedutor, ajudo você a conquistar a sua melhor amiga e ajudo você a se tornar aquele homem foda. Então se você chegou aqui até esse vídeo, já se inscreva no canal, já ativa as notificações porque aqui tem vídeo novo dia sim, dia não. E se você está precisando de ajuda, me chama, escreve aqui Raíssa e me ajuda nos comentários. Ou você vai lá no meu Instagram, me chama no direct que eu estou aqui para ajudar você, tá? Então já dito isso, vamos falar aqui sobre o nosso assunto do vídeo de hoje, que é para você que se apaixonou pela sua amiga. Raíssa, o que eu faço para conquistar a minha amiga porque eu estou apaixonada? Então a gente vai falar sobre isso e a primeira dica de hoje já é para você não demonstrar mais para essa mulher que você é o melhor amigo dela. Como assim, Raíssa? Pois é, vou ter que deixar de conversar com ela, vou ter que deixar... Não é bem isso, tá? É um pouquinho de afastamento, sabe? É um pouquinho... Para você ficar um pouquinho frio, um pouquinho distante. Porque às vezes quando você é muito melhor amigo, vou falar assim, vocês provavelmente têm uma rotina, vocês se falam diariamente, vocês voltam na academia junto, vocês, sei lá, fazem alguma coisa junto, tá sempre junto nos fins de semana, né? E na cabeça dela vocês já são muito amigos, né? Talvez não exista esse interesse. Então a gente também tem que parar para analisar se vale a pena, né, meu amor? Então acho que a primeira dica é você dar uma analisada se realmente vale a pena. Mas, Raíssa, acho que vale a pena, ela me dá alguns sinais de interesse, né? O que eu vou fazer? Então a primeira coisa é você dar uma afastadinha, sabe? Você precisa ser forte, se resistir e principalmente aprender a falar, não, ai, amigos, vamos em tal lugar, não posso, estou ocupada, tenho outras coisas para fazer. Porque esse distanciamento já vai deixar ela cheia de perguntas, né, cheia de pontos de interrogações, pensando o que será que aconteceu que ele está diferente, o que será que aconteceu que ele está indiferente comigo, me tratando desse jeito, né? Já é uma coisa para começar a fazer a cabecinha dela ali funcionar, tá? Aí vem a segunda coisa que você pode fazer para você reverter, o segundo passo, né? Você vai colocar a paixão que você sente por ela de lado. Como assim, Raíssa, né? Como que eu vou colocar a paixão que eu sinto por alguém de lado? Pois é, esqueça um pouco essa paixão, porque quando a gente está muito apaixonada, a gente comete um monte de erros, né? A gente quer ficar ali o tempo todo, quer agradar o tempo todo, a gente quer se declarar, né? Então, a gente lembra só das qualidades, né? E a gente fica ali o tempo todo, ai, meu Deus, meu amor, né? E tal. E infelizmente, quando a gente está apaixonada, a gente age muito pela emoção e esquece a razão. E é nessa hora que você comete um monte de erros. Então, precisa colocar essa paixão de lado um pouquinho e pensar com a cabecinha, né? Ser um pouquinho racional. Porque quando você é um pouquinho racional, você vê as coisas melhor, né? As coisas ficam mais claras, ai você sabe a hora certa de agir, a hora certa de falar, a hora certa de sumir, a hora certa de falar não. Então, a gente tem que ser racional nesse momento, tá? Aí vem o terceiro passo. É você ficar indisponível pra ela, né? Sempre que ela te chamar, o que você vai fazer? Olha, eu estou ocupado, né? Não posso nesse momento. A gente pode remarcar, né? Sempre colocar um pouquinho de... Sempre colocar ali você como disponível. Como eu expliquei no início, né? Pra que ela comece a ficar em dúvida sobre o que que está acontecendo, tá? E aí vem o quarto passo. O quarto passo é você, quando você estiver com ela, ou através das suas redes sociais, ou através de mensagens, Você demonstrar pra ela, ou mostrar pra ela, que você está falando com outras mulheres, que você está seduzindo outras mulheres, Que você tem outras ficantes, que você está em outra, né? Não nela, porque geralmente, o que que acontece? Quando você está apaixonado pela sua melhor amiga, você já começa a agir ali diferente, e essa mulher, ela já percebeu, tá? A mulher é muito esperta, ela tem ali uma intuição, então, geralmente, ela já consegue perceber alguma coisa, né? E aí, quando você fica com outras mulheres, quando você mostra pra ela que você está com outra pessoa, Ou quando você pergunta a opinião dela, né? Olha, tipo, o que que você acha dessa menina aqui? Você acha que ela é bonita? O que que você acha, né? Eu peguei o telefone dela, vou sair com ela. Conta pra ela que você saiu com outra mulher. Por quê? A mulher, ela é 100% competitiva, e ela não gosta de ficar por baixo. A partir do momento que você começar a tratar ela indiferente, começar a sair com outras mulheres, Ela vai falar, cara, tem alguma coisa aí, né? Eu preciso pegar a atenção dele pra mim de novo. Eu preciso pegar, ainda mais se existir uma pontinha de sentimento, ela vai ficar com ciúmes, né? E ela vai querer trazer você de volta 100% pra ela. Então, tem que rolar essa competitividade aí, pra que ela queira algo com você, tá? E aí, vem o quinto passo, que é o quê? Você sempre tá lindo, maravilhoso, cheiroso, né? É mudar, talvez, ali, o estilo visual, né? E sempre que você estiver por perto dela, fala pra ela, ó, sente aqui esse perfume, né? Pra você ativar gatilhos ali, né? Eu falo que a conquista precisa existir os cinco sentidos, né? Então, ativa ali o olfato pra ela pensar sempre que ela sentir esse perfume, ela lembrar de você, né? E aí, vem o último passo, o sexto passo, que é você jogar com ela. Ah, Raíssa, eu não gosto de joguinho. Mas, infelizmente ou felizmente, né? A gente tem que fazer alguns joguinhos quando a gente quer alguma coisa, tá? Você faz, elas fazem, todo mundo faz algum tipo de joguinho. Qual que é o joguinho que eu quero que você faça? Que você sempre conversar com ela, cite coisas do tipo de, ela que está apaixonada por você. Oh, mas eu sei que você gosta de mim, eu sei que você namoraria comigo, né? Ah, eu sei que eu sou o homem ideal pra você. Tipo isso. E aí, ela vai começar a pensar nisso, né? Como que seria se ela fosse sua namorada? Como seria se ela fosse, né, alguma coisa sua? Como seria o seu beijo? Como seria se vocês dois fossem pra cama? E, em detalhe, a partir do momento que você começar essa abertura, né, de que você tem um interesse por ela e você perceber que o interesse dela também, né, existe, você começa a dar outras investidas, começa a criar tensão sexual, né, com muito cuidado, muita cautela. Pense muito bem antes de agir, porque se vocês são amigos há muito tempo, pensa pra ver se não vai acabar com a amizade, né? Às vezes a gente acaba se apaixonando, mas aí a outra pessoa não está na mesma sintonia que você e aí ela vai ficar chateada, vai acabar se afastando. Então, você, além de perder a mulher, você vai perder a amiga, né? Então, é preciso pensar se realmente tem, né, como você transformar essa amizade em alguma coisa a mais. Se não, se você sentir que ela tá fechada, que ela tem outra pessoa, que ela tá apaixonada, o bom de você ser melhor amigo é que você vai saber se ela tá apaixonada por outra pessoa, se ela tem outra pessoa, se ela tá namorando, se ela é casada, né, e você vai conhecer essa pessoa. Então, usa esse conhecimento, né, os gostos, o que ela faz ou deixa de fazer pra atrair, pra conquistar. E se você perceber, né, já que você conhece tão bem essa pessoa, que não rola, não faça tentativa até você ter essa oportunidade pra você não perder a amizade dessa mulher, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa a joia. Curta, comenta, compartilha, pede pro pessoal se inscrever, porque aqui tem vídeo novo dia sem dia não, tá? Um beijo pra vocês, quem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!